Acho que esse vídeo vai ser um pouquinho difícil de gravar, acho que eu posso até chorar, mas vamos lá. E aí, queridos e queridas, eu sou o Moço de Salvatore e essa semana o canal completou 4 anos e eu pensei, gente, o que eu posso contar pra eles, né, porque eu sei que vocês gostam muito de história. O que eu posso contar, o que eu posso fazer pra comemorar esses 4 anos? E aí, gente, eu só consegui pensar em contar a parte da minha história que eu nunca tinha contado pra vocês e nunca contei pra um monte de gente também, um monte de gente vai ficar chocada com o que eu vou contar aqui porque não fazia ideia de que acontecia isso na minha vida. Então eu vou começar já agradecendo pelos 4 anos de canal, muito obrigada por cada um que se inscreveu, em 4 anos nós conseguimos 400 mil inscritos e eu sou muito feliz com toda essa conquista. Então muito obrigada a cada um de vocês que tem carinho por mim, que gostam de me assistir, vocês de verdade mudaram a minha vida. E nesse vídeo eu não vou contar só da minha trajetória aqui no YouTube, porque isso é tipo uma partezinha no final da história, é uma parte bem pequena. Eu vou contar coisas muito pessoais, vou contar coisas da minha família que me trouxeram aonde eu tô hoje. E eu vou contar em ordem cronológica, em ordem dos acontecimentos mesmo, não vou atravessar nenhuma parte, não vou contar coisa antes do que aconteceu, eu vou contar na ordem certinha. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente era a parte, assim, mais pobre da família e com mais problemas. Quando eu era criança eu não percebia isso, mas agora, assim, olhando pra trás, eu consigo perceber que a Isabel, que é a minha mãe, o Moacir e o Wesley, que é meu irmão, eram a parte mais pobre que tinha mais problemas. A gente nunca passou fome, mas a gente já passou por, tipo, fases e momentos muito, muito, muito difíceis. Então vamos começar, eu já tô quase chorando. Gente, esse vídeo eu tenho certeza que eu vou chorar, então vocês não, não, não liguem, porque ninguém é de pedra também, gente. Lá por volta dos anos 80, quase anos 90, tipo, 88, 89, a minha mãe, ela trabalhava de balconista, eu acho que é de balconista, numa padaria, e ela se apaixonou por um homem. E ela era muito inocente e acabou engravidando dessa pessoa. Eles ficaram juntos por alguns anos e, tipo, minha mãe engravidou dele, né? E quando a criança nasceu, que é, no caso, meu irmão, que nós somos de pais diferentes, o meu irmão, ele nasceu deficiente, o meu irmão, ele tem paralisia cerebral, então, tipo, ele não anda e ele tem atraso mental. E o pai do meu irmão rejeitava ele, sabe? Ele não queria ter um filho deficiente, ele não gostava de ter um filho deficiente. E por causa disso, meio que eles se separaram. Ele rejeitava o filho que ele tinha por ser deficiente. E pra mim, esse cara é um monstro. Eu não faço nem ideia de como seja ele, onde que ele mora. A minha mãe também não faz ideia. E pra mim, ele simplesmente é um monstro. E a minha mãe levava o meu irmão pra aceder, gente, no ombro, tipo, nos braços, sabe? Ela não tinha carro, ela só pegava trem e ônibus com o meu irmão deficiente no braço, quando ele era pequenininho. Então, eu imaginei a situação. Ela fazia, tipo, tudo sozinha. E o meu irmão, gente, ele precisava de 100% da minha mãe, sabe? A minha mãe não podia trabalhar, porque ela precisava cuidar dele. Ela precisava dar banho, ela precisava dar comida, ela precisava colocar ele pra dormir, porque ele não andava. E ele tem atraso mental, então ele não conseguia fazer as coisas. E por conta disso, a minha mãe, depois que teve o meu irmão, ela não pôde trabalhar. Porque não tinha ninguém pra cuidar do meu irmão, sabe? Não tinha ninguém que cuidasse do meu irmão tão bem quanto ela. E alguns anos depois, a minha mãe conheceu o meu pai e eles se casaram. Eu nasci e, assim, como família, a gente já morou em muitos lugares. A gente nunca ficava, assim, num lugar por muito tempo, sabe? Sempre acontecia alguma coisa e a gente precisava se mudar. Então, a gente já morou em muitos lugares. O problema master de tudo isso, gente, era que o meu pai, ele era alcoólatra, sabe? Ele virou alcoólatra com o passar do tempo. Ele nunca bateu na minha mãe, nunca. Só que o problema é que ele ficava fazendo brincadeirinhas, sabe? Brincadeirinhas muito idiotas com o meu irmão, por ele ser deficiente, sabe? Tipo, ele era um bom pai, sabe? Só que ele pecava nisso, porque ele queria ficar zoando, fazendo brincadeirinhas com uma criança que era deficiente, sabe? Então, foi ficando muito difícil a relação dele com a minha mãe. Então, eles iam e voltavam algumas vezes. Tipo, eles se separavam, voltavam, aí moravam juntos de novo, sabe? Era uma coisa complicada. Enfim, eles continuaram juntos e aí em 2007, gente, eu lembro muito bem desse dia. Minha mãe teve um surto, um surto psicótico e tipo... Eu sei exatamente porque ela teve isso, sabe? Se vocês não sabem o que é um surto psicótico, gente, é um surto que a pessoa surta. E tipo, ela começa a quebrar tudo, sabe? É um surto mesmo, sabe? Isso aconteceu, gente, porque a minha mãe, ela... O povo falava muita coisa na cabeça dela, muita coisa na cabeça dela, sabe? Tipo, e ela não sabia dizer chega. Ela escutava tudo de todo mundo e ela ficava calada. E aí, teve um dia que ela não aguentou mais e surtou. E eu lembro de tudo mesmo, gente. Eu tinha oito anos nessa época, minha mãe ficou internada. Eu tive que ir pra casa da minha tia, junto com o meu irmão. Pra gente passar um tempo lá, até ela poder se recuperar. E nossa, meu, essa tia minha, gente, ela é uma segunda mãe pra mim. Porque, tipo assim, ela ajudou a gente em muitas fases difíceis. Que vocês vão saber aqui nessa história, ela ajudou, tipo, muito. Então, essa... Nossa, essa tia não tem uma palavra, sabe? Pra agradecer, porque ela já ajudou a gente de tantas formas, tantas formas. A gente se jogava em algo novo e aí dava super errado. E ela sempre acolhia a gente de novo, sabe? Essa, tipo, essa tia pra mim é um anjo. Daí a gente foi morar com essa minha tia. Minha mãe tava se recuperando ainda. Ela não tava completamente bem. Desde então, ela tomava remédio antidepressivo. Pra síndrome do pânico também, que ela desenvolveu. E era, tipo, muito complicado, sabe? E o meu pai, ele viajava muito, gente, pra Alagoas. Porque os meus avós são de lá. E aí, tipo, ele viajava, ficava um bom tempo lá. E a gente não gostava muito de ir, sabe? Porque a nossa vida era aqui. Então, a gente ia pra lá raramente. Eu lembro que, quando eu era criança, eu só lembro de ter ido uma vez. Quando eu já era mais espertinho, assim, eu só tinha ido uma vez. Então, eu não tenho intimidade, muita intimidade, assim, com os meus avós. E aí, meu pai começou a não ser um pai presente, sabe? Porque ele tava meio que cagando um pouco pra família dele, pro filho dele. Ele mais ficava fora do que ficava na nossa família. Porque também ele causava muito problema com a minha mãe. Então, a gente tava construindo a nossa vida de novo. morando junto com a minha tia, eu, o meu irmão e a minha mãe. E a gente tava seguindo em frente. Minha mãe já tava se recuperando. Até que um dia, gente, quando eu tinha 9 anos, eu tive, assim... Eu vi uma coisa horrível, assim, acontecer na minha frente. O meu pai, gente, ele... Eu acho que ele tinha ido visitar a gente. Ou ele morava com a gente, eu não lembro. Porque eram tantas vindas e vindas que eu acabo nem lembrando. Eu lembro que eu tava no quintal com o meu pai. E aí, simplesmente, gente, ele caiu em cima de uma bacia. Tipo, caiu do nada, convulsionando. E ele mordeu a língua dele. E, tipo, ele tinha esses ataques de... Essas convulsões. Quando ele não bebia. Porque ele já tava virando um alcoólatra de verdade. E quando ele não bebia, ele caía e tinha uma... Uma convulsão, sabe? Em qualquer lugar que ele tivesse... Se ele não bebesse, ele tinha uma convulsão. E, mano, meu pai teve uma convulsão na minha frente. E ele mordeu a língua dele, gente. Que caiu em pedaço da língua dele, assim. E começou a jorrar um monte de sangue. Imagina uma criança de 9 anos ver isso. Eu vi. E aí, a minha tia e a minha mãe correu pra me tirar de perto. E chamaram a ambulância, socorreram ele. E eu lembro que quando meu pai voltou, ele até ficou com a língua costurada. Ele não falava direito por conta dessa convulsão. E ele não procurava ajuda, sabe? Isso que era o pior. Que ele tava numa situação que... Ele já tava totalmente viciado. Ele precisava da bebida, senão ele convulsionava. Entendeu? Então, nossa, foi uma época muito triste. E depois disso... Gente, em 2010, o meu pai e minha mãe se separaram de vez. A minha mãe tentou, de todas as formas, ajudar ele. Que isso fique bem claro. Ela tentou ajudar ele. Todo mundo da família tentou. Só que não adianta você ajudar uma pessoa que ela mesma não quer se ajudar, sabe? Então, em 2010, minha mãe e meu pai se separaram de vez. Depois disso, eu vi o meu pai, tipo, uma ou duas vezes por ano, no máximo. E ele não avisava nem nada. Às vezes, ele só chegava no portão e chamava. Filho! E aí... E aí, ele me visitava, sabe? Era, tipo, muito difícil mesmo de acontecer. E mais ou menos em 2011, gente, a minha mãe, ela se apaixonou de novo por uma pessoa que, tipo assim, que amava o meu irmão de paixão, sabe? É porque, assim, era muito difícil da minha mãe encontrar uma pessoa que gostasse dela e gostasse do meu irmão também. Porque a minha mãe não queria só ficar de namorico, sabe? A minha mãe queria uma coisa séria. Queria casar com alguém e morar e ter uma vida junto, sabe? Então, era muito difícil de encontrar uma pessoa bacana que fosse bacana com ela e que aceitasse o meu irmão deficiente, sabe? E aí, em 2011, a minha mãe encontrou uma pessoa que era, assim, sensacional. Gostava do meu irmão demais, amava o meu irmão demais, sabe? Era incrível como ele gostava do meu irmão. Mas, assim, não durou muito tempo. A gente foi morar com essa pessoa, com o namorado da minha mãe. E aí, tipo, eu não lembro se a gente completou um ano morando lá ou se foi menos que isso. Ele, tipo, ele também bebia, mas não era igual o meu pai, sabe? Alcoólatra. Ele gostava de beber umas cervejas de vez em quando. E aí, ele tinha uma moto, gente. E aí, eu lembro que esse dia, ele tinha me dado uma carona até a padaria, perto de casa, sabe? E aí, ele saiu. Ele foi visitar um amigo dele. Só que, assim, antes dele visitar o amigo dele, ele tinha bebido. E aí, ele bebeu e pegou a moto dele pra ir até o amigo dele. E nisso, gente, ele sofreu um acidente. Ele bateu a cabeça e lesionou o cérebro. E aí, depois de algum tempinho, ele veio falecer. Foi uma época muito difícil, sabe? De novo, minha mãe, assim, ficou desolada. Porque ela tinha achado, gente, uma pessoa que amava ela e amava o filho dela na mesma intensidade, sabe? Eu e ele, a gente não se dava muito bem. Só que ele gostava tanto da minha mãe, tanto do meu irmão, gente, que era lindo, sabe, de ver. E ele tinha falecido. A minha mãe ficou muito mal. E foi mais uma época difícil pra gente. Depois a gente continuou mais um tempo nessa casa dele, gente, morando lá, só nós. E tentando passar por essa barra, né? E até que as filhas dele pediram a casa de volta. E eu e a minha mãe, meu irmão, a gente precisou voltar pra casa da minha tia. Voltou a morar com a minha tia de novo. Por isso que eu falo que eu amo demais essa tia. Porque, gente, sempre quando dava merda, a gente podia contar com ela. Porque ela ajudava a gente. Então a gente foi morar com ela. Ela tinha filha dela, tinha neta. E a gente se apertou e deu um jeito de todo mundo conseguir morar numa casa juntos. Não era uma casa grande, era uma casa pequena, com criança. Mas, aos olhos de Deus, qualquer casa é mansão. Fomos se acostumando e vivendo ali. E até que em 2014, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Por conta da bebida. Eu não sei exatamente assim o que aconteceu, sabe? Mas o pior de tudo é que quando ele faleceu, gente, o corpo dele foi levado pra Lagoas. E eu não pude ir pra lá pra poder ir no velório, sabe? Então, o meu pai faleceu e eu não consegui nem ir no velório, sabe? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de viajar e ir pra lá. Nesse mesmo ano de 2014, eu comecei a trabalhar aos finais de semana de garçom em um buffet. Por indicação de algumas amigas minhas da minha sala. Elas me indicaram, falaram, ah, estão precisando de garçom, você não quer ir? É tantos por dia e, gente, nessa época eu não tinha dinheiro pra nada. Minha mãe, ela sempre ganhou um salário mínimo por conta do meu irmão, sabe? Do governo, eu acho que é alguma coisa assim. É um benefício que ela ganha, tipo, é um salário mínimo, sabe? Sempre foi bem pouco. Então, quando eu comecei a trabalhar de garçom, gente, aquilo foi tudo pra mim. Foi tudo porque eu conseguia ajudar em casa, comprar uma mistura, comprar um arroz, comprar alguma coisa diferente, sabe? Em 2015, a gente se mudou pra casa da frente da minha tia, que era nossa ali, né? Só que ainda tinha uma pessoa morando lá, essa pessoa saiu. E essa época, gente, em 2015, foi quando eu criei meu canal. Eu criei meu canal bem quando a gente se mudou. Tanto que meu primeiro vídeo é dentro dessa casa e não tem nada, sabe? Não tem nada, não tem sofá, não tem nada. E foi um marco pra mim, junto com a minha mãe e meu irmão, que foi mais uma vez que a gente falou vamos começar de novo, vamos começar agora, vamos se jogar, vamos morar nessa casa, vamos começar novos projetos e vamos ver se dá certo, sabe? Foi aí que eu criei meu canal, eu colocava toda a minha energia, gravava os vídeos. Eu tava muito feliz, sabe? Que eu tinha achado algo pra focar o meu tempo, focar a minha energia, sem ser só estudar ou trabalhar. E eu sempre soube que um dia, sabe, ia acontecer pra mim, ia acontecer pra gente, ia acontecer algo bom que tudo isso, todo o tempo que eu investia, sabe, gravando os vídeos, editando e postando um dia ia acontecer, sabe? Um dia eu ia bombar e ia ter o reconhecimento que eu sempre quis. Todo mundo ficava tipo, gente, o que esse menino tava fazendo, sabe? Eu usava as luzes feitas com caixa de leite, sabe? Eu improvisava tudo, o meu tripé era feito de madeira com um parafuso, assim, que rosqueava uma câmera que ainda era emprestada. E eu coloquei uma meta na minha cabeça, gente, que eu queria chegar em 5 mil inscritos com um ano de canal. Eu lembro que eu deixava isso estampado em todos os lugares. Gente, a minha meta é 5 mil, minha meta é 5 mil em um ano. E eu lembro que a minha mãe, gente, ela não acreditava em mim. Isso ela me contou só depois, né? Mas ela não acreditava que eu ia conseguir 5 mil, porque era muito difícil, sabe? Eu crescia pouquíssimo por dia, mas eu postava, postava, postava. Em um ano, gente, de canal eu consegui 30 mil. E aí, tipo, que eu meio que calei a boca de todo mundo, sabe? Porque eu queria uma coisa e eu atingi outra bem maior, sabe? E depois disso, gente, a minha mãe, ela meio que virou a minha fã, sabe? Número 1. Ela sempre assiste tudo que eu posto. Ela compartilha tudo. Ela gosta dos meus vídeos. Ela gosta do trabalho que eu tenho, sabe? Então a minha mãe, nossa, ela me apoia demais. Demais, demais, demais mesmo. Qualquer coisa que eu falo, mãe, eu quero fazer. Ela fala, vai, filho, vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, eu fui continuando, postando os vídeos, né? Em 2016, a minha mãe começou a namorar de novo. Ela achou uma pessoa sensacional que ela tá até hoje. No ano passado, gente, eu saí do buffet que eu trabalhava. Eu trabalhei por 4 anos. E, tipo, quando eu saí, gente, eu só senti dentro do meu coração, sabe? Eu falei, chegou o momento. Eu preciso sair. Porque eu tô sentindo que agora vai dar certo, sabe? Eu preciso focar o meu tempo inteiro no meu canal. E aí, eu agradeci os meus patrões demais. Eles me ajudaram muito. Foi uma fase muito importante da minha vida. Eu aprendi muita coisa. Eu amadureci também muito. Trabalhando de garçom, eu vi como as pessoas tratam, sabe? As outras. Eu vivi o outro lado, sabe? Eu agradeci tudo que eles fizeram por mim. Eles eram meio que os meus pais também, porque eles eram maravilhosos comigo. E aí, eu me joguei no meu sonho. Eu falei, agora eu vou conseguir crescer no YouTube. E eu vou conseguir realizar o meu sonho. E ainda no ano passado, a minha mãe foi morar com o meu padrasto, meu irmão. E ela perguntou, você vai querer morar junto com a gente? Ou você prefere ficar nessa casa? E aí, eu falei que preferia morar sozinho, porque eu sentia, sabe? Que agora eu precisava amadurecer. Eu precisava voar com as minhas próprias asas. E aí, eu fiquei. Comecei a morar sozinho, sabe? Comecei a encarar essa vida de adulto mesmo. E deu tudo certo, graças a Deus. As coisas foram acontecendo, sabe? Eu conheci as meninas. Eu vim morar pra cá. Nossa, minha vida no ano passado deu uma volta, gente. De 360 graus. Não sei nem se é 360 graus. Eu acho que é. De uma volta. Uma reviravolta que eu fiquei desacreditada. Muita coisa aconteceu que eu nem imaginaria um dia acontecer. Então, o que eu quero passar aqui pra vocês, sabe? Com esse vídeo. Não é só contar a minha história. Mas eu quero passar, gente. Que por mais que eu seja um palhaço. Por mais que eu poste um conteúdo. Que pra muitos é besta. Que... Ai, gente. Como esse menino consegue falar dessas coisas. Por mais besteira, sabe? Que eu falo, gente. Eu tenho um propósito aqui, sabe? Eu não tô aqui à toa. Eu quero, gente. Mudar a realidade da minha família, sabe? A minha mãe e meu irmão já sofreram muito. A gente já sofreu muito, sabe? Na vida. A minha mãe. Eles já sofreram muito. E por isso que eu continuo aqui. Que eu continuo esse sonho, sabe? Que eu falo, gente. Eu quero ser rico. Eu quero ser famoso. Por quê? Porque eu quero ajudar eles, sabe? Porque eu tô aqui, mas eles continuam lá. Na outra cidade. Então, eu preciso dar o meu melhor aqui na internet. Pra eu conseguir ser uma pessoa que consiga ajudar eles, sabe? Porque, mano... Por tudo isso que minha mãe já passou. Que meu irmão já passou. Eu só quero dar a melhor vida pra eles, sabe? Quero dar uma casa. Pra poder dar orgulho pra eles, sabe, gente? Porque, assim... A gente sempre foi a parte mais problemática da família, sabe? A parte mais pobre. Meio que algumas pessoas tratavam a gente como assim... Ah, a Isabel, aquela que tem o filho deficiente e tem outro filho gay. Pensa como a minha mãe não ficava ouvindo isso. Porque além de um filho deficiente, ela ainda tinha um filho gay. Gente, por isso que eu continuo aqui, sabe? Por isso que eu quero fazer diferente. Que eu quero ser famoso. Que eu quero cada vez mais e mais. Por quê? Porque eu quero dar uma vida de rainha pra minha mãe. Eu quero que quando alguém fale da minha mãe, que seja com orgulho, sabe? Que seja tipo... Olha, a Isabel, ela já passou por tudo aquilo lá atrás, sabe? Ela é uma batalhadora. E olha hoje como que ela tá. O filho dela tá famoso, ajudando eles. Eu quero que lembrem... Que lembrem, falem da minha mãe assim, sabe? Tipo... Ah, Isabel, nossa, ela é batalhadora, sabe? E não como... Ah, a Isabel, aquela que tem o filho deficiente e outro filho gay. Tratando isso como se fosse vários problemas, sabe? E é isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir, gente. Eu vou mudar e eu vou conseguir. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu falo, gente. Honra a minha mãe de vocês. Tem muita gente que briga com a mãe por coisas mínimas. Mas, gente, a mãe de vocês já fez muito. Mais do que vocês imaginam. Então, dêem valor. Dêem valor. Porque às vezes a gente quando é adolescente... Ah, eu queria um celular. Minha mãe não pode me dar? Mas por que minha mãe não pode me dar? Porque eu tô fazendo bagunça? Ou porque ela não tem condições mesmo de me dar? Sabe? Às vezes a gente esquece. E tem que aprender isso, sabe? De que tem que entender o lado da mãe. E eu entendi sempre o lado da minha mãe em tudo. E é isso que vocês devem fazer, sabe? Honrar a mãe de vocês. E esse é o meu lado da história, gente. Que eu nunca contei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E por mais que, tipo, a gente que tá desse lado aqui da tela... É... Pareça que tem a vida perfeita. Eu e as meninas, tipo, nossa... Elas não têm problemas. Acho que a vida dela sempre foi boa. Muita festa. E like. Seguidor. E evento. Mas não, gente. Todo mundo tem problemas. Todo mundo teve suas fases. Seus altos e baixos. E eu acho que é isso, sabe? Se aconteceu pra mim, um dia com certeza vai acontecer pra vocês. Lembrem disso. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, gente. Compartilha com todos os seus amigos. E me deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber a história de vocês. Se tem um lado da história de vocês que vocês não contam. Ou que vocês se sentem agora mais confortáveis de falar. Igual eu me senti mais confortável de falar nesse vídeo. E acho que é isso, gente. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!